E aí rapaziada, esse é mais um vídeo aí se iniciando. Antes de tudo, já como, dá aquela curtida e é nóis. Toma um peteiro aqui, boladão, filho, ó. O famoso venon, esse aqui bate nervoso. Ele tomando o venon, toma, ó. Esse aqui também é pica, filho. Esse aqui bate com força. Vai assim mesmo. É desse jeito. Toma partindo agora pro encontro de monstro. Lá no novo jogo, aqui na academia. Qual o nome da academia, meu? Reis? Reis Din, mano. Reis Din, mano. É um bagulho desse, mano. Vamos pegar o amigo ali agora e vamos partir, valeu, é nóis. A lição não tá girada, não é girada já, filho. Toma um pêlo, não tá aqui, ó. Respirando no fundo. Tá ligado, né? Com o mão tremendo. Vai? É, vem, vem. Tranquilão. A cara que tá... Não se esqueçam que, ó, o corte tá aí, filho. Tá no sangue. Então, é isso aí. Vamos lá. Chegamos na academia agora. Vamos treinar, parceiro. É isso aí. Tchau. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí